Oh, 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 mano, 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 onde você tá mostrando esse nariz aí, mano? Oh, oh, mas para com isso, esse braço aí, mano, oh, oh, para com isso, mano. Esse narigão aí tá me incomodando aqui. Fala aí, pessoal, aqui é o Kronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta aqui na nossa série Survival para mais um episódio com esses narigões aí pulando por aqui. E eu sei que vocês estavam com vontade de ver esses Villages soltos assim como eu estou. Então, se você ainda não deixou o seu joinha, já aproveita, para o vídeo aí, deixa o seu joinha e vamos soltar esses Villages aqui. Aí tá todo mundo solto! É a festa! Aí, caraca! Ei, pera aí, ainda tinha mais um. Vamos lá, galera, vamos libertar eles. Vocês estão livres! Essa aqui é a nova casa de vocês, a igreja. Igreja Universal do reino do meu Village. Vamos ver as trocas deles, então. Vocês sabem que o da livraria aqui é o mais interessante para a gente ver a troca. Deixa eu ver. Respiration 1. Vamos ver esse daqui. Esse aqui troca. Respiration 3. Esse já é um bom encantamento. Vamos ver o preço dele. 27 esmeraldas. Eu ainda não sei como é que é os preços, galera. Então, eu não sei se tá barato ou se tá caro. Uh, caraca! Olha isso aqui, galera! Caramba! Pera aí! Não é esse aqui, é esse aqui, ó. Aí! Silk Touch 1. Oh! E tá baratinho. 6 esmeraldas é muito barato, galera. Aí, muito bom. Já conseguimos um Village ótimo aqui. Death Strider 2. É, galera. São esses aqui os Villages que a gente tem. Não tem mais nada. Tem Respiration. E o Silk Touch. Deixa eu ver aqui. É Farmer. Deixa eu ver. Ferreiro, ferreiro. Troca alguma coisa. Diamante? Acho que não. Talvez só abrindo as próximas trocas deles. Mas pra isso a gente vai precisar de algum Village que compre... Ó, esse aqui compra cenoura e batata. A gente pode farmar isso. E ele compra trigo também. Mas, bom, galera. Como a gente não tem nada disso, isso vai ficar pra depois. Foi interessante ver as trocas. Eu sei que vocês estavam com muita vontade de ver aí também. Mas hoje a gente vai tá fazendo o seguinte, galera. Hoje a gente vai tá colocando árvores e mato. E também vamos dar uma ajeitada aqui nesse terreno. Porque tá praticamente impossível de puxar uma estrada até o nosso lugar dos portais. E eu também quero arrancar um pouco dessa montanha aqui da frente. Quero diminuir ela um pouco e tapar um pouco desse buraco aqui, galera. Então, hoje é com beacon. Vou pegar um pouco de terra. O primeiro realmente vai ser esse aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue acertar esse terreno pra colocar a estrada pra igreja. Mas, galera, tem esse buraco aqui com esses villards e eu preciso retirar esse buraco. Pra isso, eu vou tá olhando aqui as trocas dos villards. O que o senhor vende. Vamos ver. Silk Touch 1 também. Só que esse aqui tá muito mais caro, galera. Então, já vamos passar a faca nele. Porque eu não quero villard careiro. Vamos ver. Esse aqui é o do couro. Ah, eu vou passar a faca também. Villard do couro, ninguém quer, né? Esse aqui também. Passa a faca. Deixa eu ver você. Aqui ele troca. Fire Expect 2. É legalzinho, hein, galera. Mas tá caro, hein? E Fire Expect vai até 3 ou vai até 2? É, realmente o Fire Expect vai até 2. É o limite dele. Então, esse daqui é interessante. Por mais que o preço seja caro. Enquanto a gente não tem outro, ele é muito interessante. É, eu vou começar a destruir isso aqui, galera. E depois eu vou ver pra onde que eu vou levar esse villard. Eu preciso de um lugar pra ele. Galera, buraco retirado aqui. Só sobrou esse villardzinho aqui que ele tem uma troca interessante. Então, agora eu vou começar a tapar aquele buraco lá da igreja. Vamos lá. É, galera. Começa tudo aqui. E eu vou começar aqui por baixo, ó. E eu pretendo deixar na altura, mais ou menos, daquele... Dali do beacon pra cá, assim, descendo até essa altura aqui, ó. Aí, galera. Consegui dar uma arrumada aqui na montanha. Olha só como é que ficou. Acho que agora dá até pra puxar uma estrada pra lá. Sem que fique muito estranho, muito íngreme aqui. Nesse pedaço eu ainda não consegui arrumar direito. E eu vou começar a destruir esse montezinho aqui. E tapar esse buraco pra levar um caminho daqui. Até ali na nossa casa, ó. Do outro lado. Então, tem bastante montanha aqui pra quebrar, como vocês podem ver. Eu também não quero deixar os negócios planos, como ficou aqui e como tá ali, assim. Ali tá plano porque eu ainda pretendo fazer uma construção por ali. Então, eu deixei plano pra construção. É, mas é mais pra frente. Em outro episódio. Vou... Só dando um update aqui pra vocês. Vou começar a quebrar essa montanha. Galera, terminei aqui com esse lado. Olha só como é que ficou legal a passagem ali pro portal. E pra cá, pra nossa casa. Tá muito massa. Agora tá bem mais plano, ó. Não tem aquele desnível. Aquela montanha aqui. Sumiu toda. E eu acabei com aquele buraco que tinha logo aqui embaixo, ó. Eu tapei isso tudo. E agora, galera. O próximo passo vai ser essa montanha de cá, ó. Esse lado todo aqui de cá. O que eu quero tá fazendo aqui é... Dando uma arrumada nessa montanha. E eu vou aumentar ela pra cá. Ela vai virar um monte grandão. E esse lado de cá eu vou dar essa acertada. Eu vou tapar também esse buraco aqui todo. E é basicamente isso que eu vou fazer, galera. Então, vamos ver. Galera, queria dar aqui uma visão pra vocês de como tá ficando o lugar. Tá ficando assim, ó. Eu tô mexendo nessa montanha, mas parece que ainda falta muita coisa. O lado de lá ficou muito maneiro. E essa montanha aqui ficou muito alta ali. E ainda tenho que... Eu quero que vá subindo assim, ó. Em degraus. Eu não quero que fique um negócio íngreme assim. Então, ainda vou subir ela pra lá. Vou subir esse pedaço aqui todo. Nossa. E eu nem tenho mais terra pra fazer isso tudo. Porém, eu queria falar aqui que do lado de lá eu completei com terra todo o lugar. Sem tapar assim por cima. E aqui eu não tive como, galera. Porque aqui tinha um buraco gigantesco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é o buraco. É desse tamanho, olha aí. Olha o tanto que eu tô fazendo aqui essa montanha, né. Tô criando uma montanha praticamente do zero. Não tinha nada aqui. Olha o buraco que já tá. E é ruim porque como eu não tenho ainda a ideia certinha de como eu quero essa montanha. E eu não consigo visualizar assim de perto. Eu acabo desperdiçando bastante terra. Porque eu faço uma camada dessa. E aí eu percebo que não tá legal. Eu preciso aumentar. E aí eu vou gastando mais terra aqui. Mas eu vou continuar fazendo isso. Eu queria saber o seguinte. Alguém tem alguma ideia do que eu vou construir aqui em cima? Se vocês tiverem, deixem aí nos comentários. E no próximo vídeo eu digo se alguém acertou. É, galera. Acho que agora tá legal. Olha só como é que ficou a nossa montanhazinha. Ficou muito maneiro. Vocês não têm noção. Quanto esse mapa mudou. E agora vai mudar mais ainda. Porque a gente vai estar plantando algumas árvores aqui. Eu separei a oak e a birch wood. E alguns ossos aqui. Eu não tenho muito osso. Então talvez algumas árvores vão ter que crescer com o tempo. Mas vamos lá. Vou começar a plantar. Eu vou plantar aleatoriamente. Não vou plantar muitas árvores. Talvez algumas árvores saiam daqui do lugar. Conforme eu for construindo. Mas eu quero dar uma revigorizada aqui nesse lugar. Porque tá muito deserto, né? Galera, plantei as árvores. E olha só que legal. Elas já estão crescendo. Porque eu plantei bastante árvore. Então conforme eu vou olhando aqui, ó. Tem uma ali, outra ali, outra aqui. Elas vão crescendo do nada aqui. E já tá ficando muito legal. Resolvi guardar o bone meal que eu tenho aqui. Ela tá tacando um pouco. E deixando um pouco de grama. Já que eu tirei toda a grama também. Praticamente eu remodeli esse lugar todo. Então eu vou atacar um pouco de bone meal. Esperar essas árvores crescerem. E mostrar pra vocês. Galera, as árvores cresceram. E vejam só como ficou o nosso lugar aqui. Cara, tá muito mudado. Eu plantei bastante árvores. Tem árvores lá na igreja. Ali do outro lado. E deu vida aqui o lugar. Ficou muito mais bonito. Eu tentei também não plantar tantas árvores. Pra eu ainda ter visão do espaço que a gente tem. Pra fazer construções por aqui. Também não queria que parecesse uma selva. Já que não tem tantas construções. Se a gente enchesse de árvores. Ia ficar parecendo a floresta. É, mas vamos lá. Vamos chegar a um ponto aqui. Que eu acho que vocês queriam ver. Quantos villards a gente tem nesse momento. Já que a gente ficou trabalhando bastante nesse lugar aqui. Vamos dar uma olhada. Ih, caraca. Olha só, galera. Olha a quantidade de villards. Olha isso, galera. Caraca, é muito villards. Deixa eu entrar aqui. Opa. Aqui. Olha isso, cara. Olha essa quantidade. Meu Deus. Eu não pensei que essa farm seria tão boa. Mas vamos dar uma olhada aqui em volta. E galera, o nosso mapa mudou muito. E ainda vai mudar muito mais. Eu fiz uma filmagenzinha. Pra mostrar pra vocês o quanto ele mudou. Porque talvez vocês não tenham essa noção. Já que eu fiquei construindo a maior parte aqui em off. E eu fiz uma filmagenzinha. Antes da gente fazer a nossa igreja. E eu vou estar passando aí um antes e depois. Desse lugar aqui. E eu vou estar passando aqui. E eu vou estar passando aqui. Galera, acho que deu pra perceber que o mapa mudou muito. E por isso, deu muito trabalho fazer isso daqui. E infelizmente esse vídeo vai ficar por aqui, galera. Eu espero que vocês entendam que eu tive muito trabalho em construir isso daqui. E se gostaram, deixem um like aí pra estar apoiando. E eu continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Caso você não seja inscrito, se inscreva aí no canal. Pra continuar acompanhando essa série e outras que estão por vir. É isso aí então, galera. Um abraço e fui! E aí E aí E aí E aí Tchau.